Música Em Curitiba, em setembro de 1730, era entregue à Câmara Municipal um importante documento. Era o comunicado oficial de abertura do primeiro caminho de tropas do Brasil. O capitão Souza Farias percorreu durante mais de dois anos terras do sul do país para a demarcação do chamado Caminho do Convento, que ia de Araranguá, em Santa Catarina, à região de São Luís do Curunano, Paraná. Era o início de um movimento que durou mais de 200 anos, que deu origem a muitas cidades e que teve fortes influências em nossa cultura. Nessa série especial do Casa Comum, te convidamos a viajar por essa história e conhecer o tropeirismo. Neste primeiro programa, vamos contar como tudo começou. E vai ter música também. Seja bem-vindo! O tropeirismo tem início na América do Sul. Em torno de 1570, na região de hoje Peru e Bolívia. Em 1570, eles descobrem uma mina grande, um veio grande de prata, e eles começam a fazer a exploração e esse minério tinha que ser retirado da região dos Andes e levado para a Espanha. Então, eles pedem uma autorização ao governo espanhol para que pudesse vir jumentos para a América do Sul e, cruzando com as éguas, poder produzir mulas e burros. Mas a mula e o burro, eles têm qualidades muito acima em alguns aspectos do que os cavalos. Primeiro que eles conseguiam levar uma capacidade de transporte de 120 quilos no lombo. Depois, ele conseguia caminhar, cavalgar durante grande parte do tempo, dias a fim. Ele é menos exigente na alimentação. Ele tem um casco diferenciado. E, principalmente, ele tem aquilo que nós chamamos de cômodo. Então, aí o governo autoriza, fazem criatórios de éguas na região de Santa Fé, onde hoje é a Argentina. A exploração, muito desenfreada, ela acaba esgotando a exploração do minério de Potosí por volta de 1650, 1660. E esses animais, as mulas e os burros, que eram milhares, e alguns historiadores falam até em milhões, passam a ficar ociosos no Pampa Pratino, na região do que hoje seria o Rio Grande do Sul do Brasil. Por volta de 1680, 1690, são descobertas as minas de ouro no Brasil, na região de Minas Gerais. E há uma necessidade também do mesmo que aconteceu lá do espanhol. A necessidade de tirar os minérios de Minas Gerais e levarem até o porto do Rio de Janeiro. O governo português, ele dita uma medida dizendo que a região sul deveria providenciar ou prover de alimentos e de estratégias de transporte essa região mineradora de Minas Gerais. E em 1704, o governo português, ele dita a primeira sesmaria. Sesmaria eram terrenos grandes, fazendas grandes, que eram doadas a pessoas que tinham o poder de ter escravos, ter dinheiro para fazer um trabalho de ocupação, de fabricação de currais ou de lavouras nessa sesmaria. E aqui na região dos Campos Gerais, onde nós estamos, é a primeira sesmaria doada em 1704. E em 1706, duas outras sesmarias são doadas nessa região, ambas aqui na região de São Luís do Purunã. Então, o primeiro caminho que viria do sul até o sudeste é proposto, então, por esse grupo ligado aqui aos Campos Gerais, São Luís do Purunã e a Ponta Grossa. Vem do Rio Grande, Uruguai e Argentina, abrindo trilhas que hoje são estradas, no Batecascos fazendo poeira, lá vem a tropa rumo a Sorocaba. Seguindo a madrinha, moares cansados, na invernada dos Campos Gerais, o trupeiro fazia uma longa parada. Meu nome, então, é Silvestre Alves Gomes, sou interiorano aqui do Paraná mesmo. E vim aos Campos Gerais com 13 anos. Eu sou descendente de escravos ali da Lapa, não é? O meu bisavô era propriedade, né, do coronel da vida do Santos Pacheco, barão e tropeiro lapiano. E aqui, nos Campos Gerais, concluí o meu curso superior em letras e comecei a observar que grandes escritores focaram na cultura regional para falar e valorizar as coisas da nossa nação. Mas eu tentei fazer alguma coisa assim. E aí, comecei a cantar canções relacionadas à natureza, ao tropeirismo. E nasceu o Cancioneiro da Rota, que é um repertório de músicas voltadas à contemplação. Ele migrou para a escola e a gente acabou trazendo como uma ferramenta, como um motivador, como um link com os outros colegas que trabalham em geografia e história. Eu vejo como uma importância muito grande, tanto no aspecto do resgate da cultura, da valorização da cultura, dos nossos ancestrais, de tudo que se fez de cultura até aqui, e para entendermos que nós somos a sequência dessa história toda. É nossa história para ser contada, seguindo a madrinha. Na região de Sorocaba, onde durante 140 anos, praticamente, aconteceram as feiras de animais, onde eram vendidos os animais, para lá se dirigia todos os grandes compradores de animais, empresários do Brasil. Então, essa passagem, Campos Gerais, Sorocaba, foi se tornando frequente a passagem. Atrás de uma tropa, logo depois já vinha outra, já vinha outra. E as fazendas da região foram sendo criadas, porque o terreno dos Campos Gerais é um terreno muito fértil. Eram campos nativos. E aqui acabaram, então, se transformando em grandes campos de invernada. Seria o ponto de descanso dos animais. Os animais saíam do sul e chegavam aqui fatigados, depois de quatro, cinco, seis meses, às vezes, de percurso. Posteriormente, foi criado o caminho do Viamão. Então, eles passaram a criar uma espécie de pedágio em alguns pontos do caminho. Os tropeiros passavam e eles pagavam um valor pela égua, um valor pelo cavalo, um valor pelo moar. E isso gerava um recurso tão grande. Aí, uma das importâncias do tropeirismo na história brasileira, Aí, nós temos no Paraná, todo o ciclo da erva-mata. Aí, já nos anos 1900, começo de 1900, nós temos a criação, a abertura do Norte Novo. Que seria Londrina, Maringá, Arapongas. Quem que trabalha na construção disso? Novamente, os burros, as mulas, para levar madeiras, para trazer ferramentas. Enfim, a gente vê que, num período de 230 anos, sempre a presença das mulas, dos burros e dos tropeiros, que era quem comandava todo esse trabalho, ela sempre esteve presente, de uma forma ou de outra, na história do Paraná e, logicamente, na história do Brasil. Nós não temos mais a tropa passando aqui nos Campos Gerais, mas nós temos os legados, nós temos as cidades que vieram, depois os tropeiros, e as pessoas precisam entender como que se fez esse processo para valorizar o espaço onde essa pessoa está. Ninguém é pedaço de estrada. Nós temos uma origem, estamos no meio e vamos a um destino. Acaba o leilão, espalha a tropa, que vai pra Minas também, lida as campeiras. Vão por ladeira, carregando o origente, comadrinha pela frente, para se orientar. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. E o rastro da tropa deixou marca de saudades, deixou heranças para as novas gerações. E na saudade ficaram velhos caminhos de poeira, levantando no trote dos animais. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 vem.